5 casos a casos, fatos, situações que não se aprendem em manuais Lição número 1, cuidado ao despertar Se por acaso você tem o azar de aprender na prática, a Nasatec pode cuidar disso pra você em apenas 3 horas com o Reparo Express Venha nos fazer uma visita, Nasatec, porque tempo e tecnologia são coisas preciosas Tchau